O que a gente deveria ter te perguntado e a gente esqueceu de perguntar? Cara, tá tão bom, sabe? Eu gosto tanto desses bate-papo assim que é leve, que tu vai indo, vai indo assim, e tu vai conseguindo falar um pouquinho de tudo. Uma coisa que vocês não me perguntaram. E quando o Juliano acharam que a gente ia perguntar e a gente não perguntou? O que eu achei? Bom, tu viu a minha preocupação, né? Eu digo, pelo amor de Jesus, me dá só um norte, um sul, um norte, um oeste, do que vai acontecer? Só pra mim ter uma noção, assim, cara, mas vocês me perguntaram de tudo. Não tem? Que eu sou casada? Que eu tenho filhos? Não, tá tudo certo. Que eu adorei. O nosso programa é... Ele é um rolê da Cris em casa, Tônia. É um papo de boteco. Só que ela vai logo... É muito melhor o Instagram da Cris que o nosso, Tônia, se eu passar. Ah, tá. O nosso... Tá aí, Jair, isso tá aí. Ficou essa referência como o nosso programa. Cris, muito obrigado pelo teu tempo aí. Obrigado mesmo. Eu agradeço vocês por terem me convidado. Nos vemos na arena. Os churrasquinhos. Aí nós te avisamos, porque a gente quer te conhecer. E eu, assim, eu ainda tenho esperança de ser campeão brasileiro. Bora? Bora? Que traga, hein? Eu vou te dizer que eu tenho... A minha esperança é o Inter sair fora, cara. Ah, tá bom. Isso vai ser a primeira alegria, calma. Eu tô com medo disso aí. Eu tô com medo disso aí. É uma coisa de cada vez. A gente não pode, assim, não podemos se atravessar. Primeira derrota dos morangos. Aí depois a gente vai. Aí a gente só escreve. Muito obrigado.